E mãozinha, 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 vou na cinturinha Mãozinha, 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 vou na cinturinha Sai do chão, meu povo! Música Minas é, chame o povo suar, olha no babá, olha no babá Vem organizar, não pode ouvir, não morrer, não morrer, não morrer, não morrer Minas é, chame o povo suar, olha no babá, olha no babá Minas é, chame o povo suar, olha no babá Minas é, chame o povo suar, olha no babá Minas é, chame o povo suar, olha no babá Minas é, chame o povo suar, olha no babá Minas é, chame o povo suar, olha no babá Minas é, chame o povo suar, olha no babá E mãozinha, 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 vou na cinturinha Desce, 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 desce Minas é, chame o povo suar, olha no babá E vai passar, a paz ou nunca, mas duas horas, 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 horas E vai passar, a paz ou nunca, mas duas horas, 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 horas E vai passar, a paz ou nunca, mas duas horas, 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 horas E vai passar, a paz ou nunca, mas duas horas, 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 horas Meu coração acelera, eu fico sem treino Meu amor, meu amor, meu amor É ali, ó Tela guiado, ela guiado Ela guiado pelo sol Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Traga todo mundo, chama o bonde já As amigas adotam, chama a rapaziada Todo mundo na música, em cabeça virada E rouba a bolinha Bate o bote, olé Todo mundo, mundo viu Quando tá no mundo, traga a mulher Quando ela passa, todo mundo Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai É seu doce verde Deve meu corpo trabalhar Do amor, do valeu que ser Pra me defender Toda do meu coração É seu barriga, eu sou o dedo no chão É seu doce verde É seu doce verde Todo mundo, meu coração É seu doce verde Toda do meu coração É seu doce verde É seu doce verde Se chama o bonde já Se chama o bonde já A minha irmã só, só rapaziada Todo mundo na rua, de cabeça virada E o meu cabelo brilha, é Jorge Vai, 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 vai E quando vai com o bem E quando vai com a massa, todo mundo vai Todo mundo vai, todo mundo vai Vem, essa dose verde É que eu vou trabalhar do amor Vai, meu bebê, todo mundo vai passar É que eu vou trabalhar do amor É que eu vou trabalhar do amor Vai, meu bebê, todo mundo vai passar É pra se jogar, vem, vó A mão do lado, vem, vem, vem Aê, 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 aê 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 Aê, 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 aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Todo mundo, todo mundo vai, todo mundo vai Todo mundo, todo mundo vai Se joga! Atenção, Bruno Caio! A galera espera que eu raro no trio Bruno Caio, Bruno Caio Aê, aê, aê 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 Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Música Eu vou dar um abraço, eu vou dar um abraço Eu vou dar um abraço, eu vou dar um abraço Eu vou dar um abraço, eu vou dar um abraço Eu vou dar um abraço, eu vou dar um abraço Eu vou dar um abraço, eu vou dar um abraço Eu vou dar um abraço, eu vou dar um abraço Eu vou dar um abraço, eu vou dar um abraço Eu vou dar um abraço, eu vou dar um abraço Eu vou dar um abraço, eu vou dar um abraço 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 Eu vou dar um abraço, eu vou dar um abraço Eu vou dar um abraço Eu vou dar um abraço, eu vou dar um abraço 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 Pra gente Sobre o rio Leito de amar Toda a terra Reduzida Nada mais Minha vida é um pé De controles De controles Pra te atormentos Vai abrir O final O final De céu e a terra Seu adão Sai, sai do chão Vira o dedo, já Vira o dedo, já Leva o nosso amor Leva Além do que ninguém Vamos mudar Sozinho E vou me engano Leva E nessa Deus faz o presente Vou te amar Vira o良 Deus Ou tem lugar A força De ouvir o que eu faço Eu me engano Ouvir o E a pequena Quem gostou, solta o grito aí Quem tá gostando do bloquinho da sol, não gritou Atenção, os papais de Eduarda Eduardo, Eduardo A criança está esperando no caminhão de presentes Atenção, os pais de Eduarda A criança está esperando no caminhão de presentes Olha, a gente quer convidar o pessoal que tá aqui atrás do trio Pra vir todo mundo pra frente do trio São comunicados aqui, viu? Pessoal, deixa eu só reforçar pra vocês Os pais e as crianças que estão perdidas Você, criancinha, que está ouvindo isso Vá lá pra o setor do lanche Onde você recebeu o lanche Que fique aguardando o seu papai e a sua mamãe lá Lá tem o setor de achados e perdidos Então, pais, temos crianças lá, inclusive, aguardando Então, se você perdeu a sua criança Por favor, vá no palquinho Próximo lá, o que tá me pegando picoleta, tá bom? Obrigada E a gente perde, a gente perde mais uma vez Ao pessoal que tá aqui atrás, ó Vem todo mundo aqui pra frente, ó Todo mundo aqui pra frente Você que vem atrás, vem pra frente Lembrando que após Solange Daqui a pouquinho Vai ter o sorteio de muitos presentes Muitos brinquedos Muitas bicicletas Quem quer ganhar a bicicleta aí? Eita, menino Todo mundo quer ir Você também? Quer ganhar a bicicleta aí? Aguenta aí, aguenta aí Ninguém vai embora agora, não Tem Solange, mais um pouquinho Daqui a pouquinho a gente vai realizar o sorteio Só assistindo a gente organizando aqui as coisas Vai ir pra lado A Prefeitura do Big Econ Em parceria com a Toma do Vaguinho Fazendo essa noite O noite Que vai ficar Pra história Beijando o Flamengo, né? Eita Pessoal, foi Já convidei A galera que tá aí atrás, ó Todo mundo pra cá Vem todo mundo pra cá Vai rolar o sorteio daqui a pouquinho, ó Eu quero todo mundo aqui Galera vai ganhar a bicicleta Vai ganhar a boneca Todo mundo pra cá Vem pra frente Pra ela ficar bonita aqui na frente, ó Todo mundo tá aqui atrás O deitor Gente, vou trazer aqui pra vocês Eitor Eita, eita, eita Chega o gol Vem pra cá, Hugo Vem pra cá, meu príncipe Boa noite, eita Muito boa noite, criançada Olha, eu disse que é um prazer imenso estar hoje aqui Dividindo esse momento com vocês Parabéns a turma do Vaguinho Prefeito do Doutor Tadeu E toda a organização Caicó, vocês são demais Tá lindo demais aqui de cima A gente fez muita foto também A todo mundo prestando atenção no Instagram da galera aí Pra ver como é que ficou Tô muito feliz em estar voltando com essa festa linda Parabéns do Doutor Tadeu Todos da organização Turma do Vaguinho Aqui no abraço E vamos lá de música Atenção, Caicó Vamos brincar, galera E vamos assim, ó Quem te vê passar assim por mim Ou não sabe o que é sofrer Tem que ter você assim Você tem que ter você assim Vou contemplar o som do meu olhar E sem ter você não vai A certeza de um amor Eu vou desagradar O povo sem cair Eu me sinto só E só que é feliz Um, dois, três Tira o cabajão Tira o cabajão Tira o cabajão Tira o cabajão Eu vou que imaginei na ilusão E você pra mim Como a tormenta solidão Com o nosso destino Eu vou dando o dia a te esperar E você sem me lançar Quando tudo te não fica Eu vou te achar com o cara O homem sem carinho Eu me sinto sózinho Meu Deus Tira, 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 tira Ver 많a Oi, Maria Júlia Oi, Maria Júlia Oi, Maria Júlia Oi, Maria Júlia Júlia, Júlia Segura o meu lado R.J. Iluminação, vamos ao desigente R.J. Iluminação, vamos ao desigente R.J. Iluminação e notícia Fazer quem quer mais idade, mais tem felicidade Eu quero brincar em corte Eu sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar Tiro o pé no gel O mundo não ficaria mais divertido O mundo não ficaria mais divertido O mundo não ficaria mais divertido Eu sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar Nesse batal Vamos para as faixinhas, né? Vamos para as faixinhas, né? Vamos para as faixinhas, né? Vem cá, pai! Vem cá, pai! Vem cá, pai! Vem cá, pai! E todas as crianças já sabem Que todas elas carrem do nosso Vaca que tem mais idade, mais tem felicidade No seu coração Sou feliz Por isso estou aqui Não me quero viajar Nesse, nesse, nesse Nesse mundo em mim O que? Sufante, o marão magico O mundo é ficar bem mais divertido O marão magico O mundo é ficar bem mais divertido Eu sou feliz Por isso estou aqui Não me quero viajar Esse salão Se alguém conhece o meu joelho Minha clima do marinho Posso dar longe? Vai, 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 vai Uau Primeiro, que coisa boa Gente, obrigado, viu Gente, fiquem com Deus Vou ficar com o Solange Mais uma vez Parabenizar o nosso prefeito Doutor Tadeu Parabéns, Doutor Tadeu Atenção, Maria Clara De 11 anos A foto oficial Todo mundo Sua filha está aqui Atrás do trio Cadê a turma do Vaguinho Atenção, quem gostou da foto Levanta a mão pra cima Maria Clara E agora vamos atualizando O Vaguinho está atrás do palco Gente, vamos fazer aqui o oficial Com o Ruguinho e o Solange E depois a gente vai estar com a turma do Vaguinho, tá bom? Atenção, Vaguinho Atenção, Vaguinho Todo mundo Arriba aqui Gente, a galera de trás Levante a mão aí Pessoal do Fulgão Levante a mãozinha aí Todo mundo pra ficar bonitinho Levanta a mão pro céu Levanta a mão pro céu Gostei dele Meninos, cheiro no coração Rio, obrigado Olha o Uro, olha a Eitor A Maria, oi Eita, arrasou Chega, Eitor Gente, eu queria falar uma coisa bem bacana pra vocês Eitor, segura aqui, meu amor Queria falar uma coisa muito importante Já que a gente está aqui com a ilha inteira Eu queria falar uma coisa muito importante pra vocês A primeira coisa é Se você não vacinou seu filho ainda Pra Pólio, por favor, atenção Compareça, certo? Dos postos de saúde Jadinho Jadinho O índice está muito baixo ainda Então precisa que vocês levem os filhos de vocês pra vacinar A vacinação é muito importante Já tivemos um caso no Rio Grande do Norte já Com palazinha infantil E vocês precisam E vocês precisam levar o seu filho Pra se vacinar Tá tendo vacinação aqui na ilha Tá tendo vacinação aqui na ilha Então quem não vacinou ainda Por favor, por favor Compareça os postos de vacinação Crianças a partir de 4 anos de idade Já estão sendo vacinadas por Covid Então procure os postos de saúde É muito importante que isso aconteça É pra proteção do seu filho, tá bom? E a segunda coisa muito importante que eu queria falar pra vocês É que a gente precisa valorizar mais os influenciadores da nossa cidade E eu queria que vocês dessem uma salva de palmas Pra todos os influenciadores Uma salva de palmas, salva de palmas Salve o gritão, salve o gritão, salve o gritão Para os que tem Para os que tem 10 mil seguidores 12 mil, 15 mil Quantos seguidores foram? Eles precisam que vocês apoiem Então sigam os influenciadores da sua cidade Um por um, entendeu meu povo? É pra seguir Vamos fazer minha última agora? Quem? Vou fazer minha última Eu queria agradecer ao prefeito Dr. Tadeu Por estar aqui Nesse momento tão especial Fazendo reviver essa festa das crianças Obrigada Tem muito prêmio ali Vou fazer minha última Pra começar o sorteio, tá bom? Vou fazer minha última Pra começar o sorteio Pode, pode Vamos lá minha banda E atenção senhoras e senhores É pra sair Tira, 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 tira Tira, tira Tira, tira Tira o pé E ouvei os olhos Amém